Olá pessoal, bem vindos ao meu canal, hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer paliteiro. Atualmente eu faço esses três modelos de paliteiro e eu vou ensinar a fazer esse aqui para vocês. Primeiramente, vocês pegam uma latinha e vamos cortar na parte de baixo dela. Vou cortar com o estilete, com cuidado. Tirando a parte de baixo, você vem aqui na parte do lado da lata e faz um corte até o final. De aqui até em cima. Tem um pouco de cuidado nessa hora de puxar a latinha com cuidado para não cortar. E agora, com a tesoura, você corta essa parte de cima da lata. Feito isso, você vai fazer o corpo da lata. Eu só normalmente fiz uma régua, eu fiz um gabarito com um pedaço de tábua. Ela tem oito centímetros por vinte. Aí eu vou fazer o corpo da lata. Assim fica mais prático de você estar fazendo. Aí você centraliza no desenho da lata. Aí com o estilete você vira um aqui e dá uma risca-lata de um lado e risca-lata do outro. Aqui. 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 Aqui com a tesoura. Aqui. 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 Você vai tirar o anel a lacre, com o furador ou alguma coisa que você tem em casa, você vai furar exatamente nessa parte mais, onde ela segura o anel da latinha, você vai perfurar, cuidado para não estragar, não romper, você vai fazendo as duas partes, aí você compra uma loja de ferragens, você encontra esse parafusinho ali a um oitavo e uma pouca, aí você vai colocar ele na parte de baixo, para unir as duas bocas. Aí você coloca aqui, aí fazendo isso, eu gosto de dar um pingo de cola bem em cima da da polca, para ela ficar bem firme. Feito isso, ela vai ficar assim, você vai pegar o corpo da lata, vai chegar aqui e vai medir, aí você segura assim, cuidado para ele não sair do lugar, vem com a cola, já colou, você passa a cola nessa parte interna da... e vem e coloca aqui. E aí a gente espera uns minutos, então eu gosto de botar uma coisa meio pesada em cima para ela fixar bem. Agora vamos para a parte de cima da lata, aí você vai pegar para fazer a parte da tampa do paliteiro, a parte de cima, pegar o fundo da latinha, você vai cortar, tirou aqui, então você vai dar outro corte, você vem e vira aqui e dá mais outro corte para emparelear bem, para não ficar com ponta ou alguma coisa que possa machucar, cortar alguém, não mexer no paliteiro. Aí você vem e encaixa aqui, no caso. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Bom pessoal, esse aqui não precisa fechar direito, eu tenho outro aqui, você viu que ele encaixou direitinho, você vem com a cola, passa nessa parte interna da boca da latinha, espera uns segundos para colar e agora é só a parte final. E aqui você vem bem no centro da parte de cima, com um objeto bem pontudo, você fura, tem uma chave um pouquinho maior que eu aumento um pouco o buraco e está pronto para lhe ter. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like, o mais breve possível eu vou estar fazendo outros vídeos, de repente como fazer uma motinha de latinha como essa. É isso aí pessoal, valeu.